E apesar de algumas detenções, a eleição lá em Campo Grande aconteceu normalmente. O repórter Bruno Nascimento fez um balanço das principais. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado faz todos os anos auditoria de urnas para comprovar que o processo não tem fraude ou qualquer irregularidade com as urnas que recebem os votos. O presidente da Comissão de Auditoria das Eleições do TRE de Mato Grosso do Sul, o juiz Olivar Coneglian, explica como funciona este processo. Além das urnas, pode ver que ao lado delas sempre terá um computador. Nós lançaremos o mesmo voto na urna e no computador. E esses votos estarão sendo filmados. Pois bem, ao final do dia, o resultado dado no computador tem que ser exatamente o mesmo resultado das urnas, demonstrando que o resultado lançado ao final do dia na urna é exatamente aquele que o eleitor colocou. Tanto que para isso nós estamos filmando, as votações são lançadas de maneira a se preservar a integridade, por isso o nome integridade das urnas. Rafael Pérez, de 50 anos, é cadeirante e não teve dificuldades para votar em sua sessão. Ótimo, a acessibilidade ótima. Eu já tinha na cabeça os nomes que eu ia votar. Foi bem rápido, tranquilo. João Pereira tem 78 anos e faz questão de votar, mesmo não sendo obrigatório, por conta da sua idade. Espero que melhore, porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. Honestidade, acabar com a corrupção, cuidar do nosso meio ambiente é necessário. É uma das coisas mais necessárias. No decorrer da manhã de votação, um homem identificado como Gabriel Scherer, da Costa, de 22 anos, foi preso em Campo Grande por colar teclas da urna eletrônica. Luiz Felipe Medeiros, juiz eleitoral da 8ª Zona Eleitoral, em Campo Grande, explica como o fato ocorreu. Ao votar, ele despejou cola superaderente em todo o teclado. E após deixar o local de votação, quando o eleitor seguinte foi votar, foi constatado que a urna estava danificada. Imediatamente, o presidente da sessão acionou a justiça eleitoral, fomos até o local, substituímos a urna, identificamos o eleitor que tinha votado e praticado esse risco. Com o cadastro dele, o endereço da Polícia Federal foi acionada e eu acompanhei a diligência, fomos até a casa desse eleitor, onde ele foi identificado, confessou a prática do delito e foi preso em Campo Grande.